Mais uma do homem, trabalha na peça Os cachorro treinado vai ensinar pra você Não vale se apaixonar por uma noite de prazer Trabalha na peça, bebê, trabalha na peça, bebê Tu quer aventura, vem se envolver Trabalha na peça, bebê, trabalha na peça, bebê Tu quer aventura, vem se envolver Trabalha na peça, bebê Trabalha na peça, trabalha na peça com a porra da xereca Trabalha na peça com a porra da xereca Trabalha na peça, Trabalha na peça com a porra da xereca Mais uma do homem, homem, é Skle 3 do Beach A vossa sim, agora no Youtube Mas cachorro treinado vai ensinar pra você Não vale se apaixonar por uma noite de prazer Trabalha na peça, bebê, trabalha na peça, bebê Tu quer aventura, vem se envolver Trabalha na peça, bebê, trabalha na peça, bebê Tu quer aventura, vem se envolver Trabalha na peça, trabalha na peça Com a porra da xereca Trabalha na peça, trabalha na peça Com a porra da xereca DJ Diego, a mídia aceita, meu amor